Oi bailarinas, tudo bem com vocês? Aprofita aqui hoje para ensinar uma coreografia do dia das mães. Pode dançar junto com a mamãe ou você aprende a coreografia e dança para ela. Daí a gente vai pegar um coração, pode recortar isso, pede ajuda para a mamãe. Não tem problema ela ficar sabendo. E aí, ou vocês pegam um brinquedinho qualquer, lembra da Joaninha? Olá bailarinas, estou com saudade. Pode pegar um brinquedinho e também fazer junto que a música fala do coração. Daí pode fazer junto com o brinquedinho também, tá bom? Vamos lá? Perninhas fechadas e o coração ou o brinquedinho para frente. Primeira, de mi, pi, e. Meu coração está lá. E agora, para frente. E traz. Ih, pulando. Pulou para um lado. Volta. Grande o braço. E o ar. E. Abraço. E esquiva em volta do coração do brinquedinho. Azeite hoje o meu carinho. Voltou. Mãe, aceite hoje o meu carinho. Ele abriu a perna. Quero que você seja feliz E fala para a mamãe Você é tudo que eu sempre quis Braço de plantinha para a mamãe E agradeça mamãe Aqui, aonde? Pegou o coração e pulou Para frente e para trás E pontinha, trocando De lado E girou E Abraço Beijo, Feliz Dias das Mães Beijo, bailarinas Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo туда Beijo, beijo